É hoje o dia, tá valendo o título, quero ver! Quem sai com a vitória daqui a pouquinho? As cartas estão na mesa, não dá mais pra adiar, chegou o dia da gente gritar é campeão do mundo! Eu, Gustavo Villani, ao meu lado, Caio Ribeiro, direto do estádio Lusaí e o Esteio, vamos nessa! Fica aí de boa que o entretenimento tá chegando! Villani, hoje é o fim de uma dura jornada dessas duas grandes seleções, não é fácil disputar uma final de Copa do Mundo FIFA, e a expectativa é de um jogo muito tenso, de um jogo pegado, vamos ver quem entra melhor, quem entra mais preparado pra levar a taça e entrar pra história aqui! E o Brasil tá pronto pro jogo! O Gaúcho Alisson no gol, Barquinhos é titular com o Thiago Silva no miolo da zaga, Casemiro vem pro jogo com Paquetá pelo meio, e Richardson fecha a escalação do ataque! Muita pressão na bola pelo campo todo! Forçando o erro do adversário, geralmente é assim, Caio! E acho que eles não tem que mudar agora, é o que indica a escalação e o que vem dando certo na equipe! A arbitragem começou pra mais de 3 bilhões e meio de pessoas no mundo! Você com a gente na EA Sports e é a final da Copa do Mundo FIFA! Teve falta, vamos com a lei da vantagem! Costit! Dominou, dá pra bater, tá marcado! Defendeu! Atenção, olha a sobra! Cortou, pressão, ataque! Atenção, pode ser agora! Pega o goleiro, segue o lance! Na primeira ele pega, sobra, tem rebote, ele pega de novo, Caio! Milagre na primeira defesa, Vilani! Que parecia uma bola indefensável, mas ele foi lá e buscou! Bombo Richarlison! Que lance! É pra fazer! Olha o gol aberto! Gol! Fácil, fácil! Livre pra tocar pro fundo do gol! Com o gol vazio até o saudoso, Budog e Fernando do Thiago Leifert faria! Não dava pra errar! Eu confirmo! Placar 1 a 0! Que pena! Não entra! Eu vi essa bola lá dentro! Tirou demais do goleiro! Danilo! Neymar gosta e tem a bola! Neymar! Bate de boleiro! Boa defesa, ele foi buscar! Escanteio! Escanteio! Rafinha bateu! Afasta mal o cruzamento! Segue o perigo! Defesaça do goleiro! E a chapa esquenta, foi falta! Arbitragem deixa o jogo seguir, aplica a vantagem! E ativo! Faz spir & Casemiro, passa de passagem! Pode partir, está com espaço! Incrível! Pega o goleiro do cara a cara. E pra mim o mérito é todo dele. Se antecipou muito bem e fechou o gol. Tentou afastar o cruzamento. Não deu. Segue o lance. Chega rasgando limpo pra recuperar a bola. Esse é Richardson. Vai tentar armar o contra-ataque. Perde a bola. Que chance no contra-ataque desperdiçado. Atenção, vale o gol. Gol! Pra ampliar a vantagem na grande decisão. Dois gols de vantagem. Já vai, goleirão. Volta aqui. Tá cedo, tá com frio. Pega esse lençol. Gol de Cavadinha. Cavadinha que matou o goleiro. E Esporte se informa. Dois a zero no placar. Veli Kovic. Milen Kovic. Chega bem na área e corta. Tem espaço pra encaixar o contra-golpe. Atenção. E contra-ataque aberto. A defesa. Gol! Esse é o replay. O time descolou um belo cruzamento pra área. Certeiro. E aí não teve nenhum trabalho pra pular. Pra se ajeitar. Arrumar o corpo. Não precisou fazer nada. Foi só escorar de cabeça pra dentro do gol. Simples e objetivo. Placar cada vez mais elástico. O time tá voando. Larrovic. Mitrovic. Atenção. Bateu. Defendeu. Tava esperto. Tava esperto. Cobrou. Manda na área. Isso aí é cobra d'água. Não borde ninguém. Pra arriscar. Pra fazer. Roupa a bola. Evita a finalização e fica com ela. Hum, que chance. Gol! Marca de novo. O hat-trick tá na conta dele. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E na hora de finalizar, ele suportou bem a pressão pra fazer o gol. E o placar só aumenta. Que isso! Tá 4 a 0. Passou o batido pela marcação. Protege a bola. E Charlisson. Bola por cima. Boa visão. Bola enfiada com açúcar e afeto. Goleirão. Vai no pé pra buscar e sem pênalti, Caio. Esse é o detalhe. Corria horrível. Sobra campo. Dá pra avançar. Defendeu. Atenção. Tá em jogo. Ah, no lado. Gol. Subiu a bandeira, Caio. No detalhe. Foi por muito pouco, Guga. Mas acho que a arbitragem acertou. O Brasil perde a bola. Erra o passe. Blachowicz. Blachowicz. Que metida de bola. Bem no lance. Pega o goleiro. Atenção. Cobrou. Joga na área. Dá pra encaixar o contra-ataque. Quero ver. Aí a chapa esquenta. Defendeu. O goleiro pega firme. Não dá rebote. Tava cara a cara. Passe errado. A defesa agradece. Ótima enfiada de bola. Gol. Que bola enfiada. É praticamente meio gol. E aí bateu com categoria. Cara a cara. Só atirou. Linda bola colocada. Que foi morrer no fundo do gol. 4 a 1 do placar bola em jogo. Despaixa a bola dali. Com ela. Casemiro. Rafinha com ela. Olha isso. Olha o gol. Para na zaga. Gol. 1, 2, 3, 4. Isso sim é uma goleada. Vilani, essa confusão na zaga é para deixar a torcida louca. A bola fica ali, correndo perigo. E ninguém conseguia tirar ela da área. Pediram para levar o gol. O jogo se encaminha para uma goleada histórica. Tem muito jogo por vir. O chocolate se desenha. Corta o passe. Quero ver. Dominou o cruzamento. Atenção. Dá para bater. Gol. Fácil, fácil. Livre para tocar para o fundo do gol. Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado. Não tinha como perder. Gol. Bola voltando a rolar 5 a 2 no placar. Olha que isso. Filipe Kostic. Olha o gol. Salva o goleiro. Era perigosa. Se quiser, pode descer pelo lado. Para fazer. Gol. E o empate vai se tornando realidade. Caio a diferença. A marcação gobiou. O time armou um contra-ataque muito rápido. E aí ele ficou de cara para o gol. Não tinha como errar. Gol. Grande jogo, 5 a 3. Desce, olha, tem a opção. E fica de presente para o goleiro. Neymar deixa a marcação sem pai nem mãe. Bom corte. Leu bem o lance. Olha a batida. Gol. Dobradinha. Dá o doblete para ele. A topia até dele. Está aí o replay. Passou como quis pela marcação. E olha que a marcação estava em cima. Mas ainda assim a finalização saiu perfeita. Gol. Ergue os braços da arbitragem. Encerra. Final do primeiro tempo no Lusail Stadion. Recomeça o jogo. Segunda etapa. Grande final da Copa do Mundo FIFA. Retomam a posse de bola. Conduz bem já no campo inimigo. Neymar com ela. É só fazer. Ele tentou. A cavadinha. Para no goleiro. Atento. Esperto no lance. Caio. Quis fazer graça. Foi inventar. Perdeu. Parou. Parou. A juíza confirma. Falta no lance. Intercepta o passe na hora H. Vinícius Júnior. Sem problemas para o goleiro. Neymar. Bela defesa. A bola tinha endereço. Mitrovic. Vlahovic com a bola. Pressão. Recupera a bola no ataque. Falta. Será que vem cartão? E a árbitra fica só no papo. O aviso, por enquanto, é verbal. Na próxima, ela dá cartão. Neymar. Bola enfiada na medida. Para fora. Ele tentou um golaço. Olha lá, Bebeto. Pegou ela no ar. Bateu para fora, Caio. Grande Bebeto. O rei do vôleio. Filipe Kostic. Mitrovic. Kostic com a bola. Bola. Bem, tranquilidade. Procura um espaço. Isola no alto. Tira o perigo. Preferiu bater curto por ali. Mitrovic. Sergei Milenkovic-Savic. Milenkovic. Atenção, vale o gol. Gol. Ele está voando o segundo no jogo. Nesse lance, eles seguiram a risco o famoso tic-taca. Privilegiaram a posse de bola. E claro que foi uma finalização consciente. Mas eu acho que dava para pegar. Aquele canto tinha que estar fechado. E o placar na ponta, 6x4, 1x7, 0. Quer dizer, é futebol. 6x4, é isso mesmo. Bola cruzada para o Neymar. Bola cruzada para o Neymar. Bola cruzada, mal cortada, segue o ataque. Atento no lance, intercepta e mata o ataque. Zviković. Enfia a bola. Atenção. Não entra. Boa defesa. Escanteio. Rafinha bateu. Blachovic. Mitrovic. Deu boa, bola, bola, bola. Arrisca para encobrir. Gol! Para voltar para o jogo. Era uma goleada anunciada, falta um para empatar. Futebol em estado puro, está 6 a 5, é isso mesmo. Vamos para o jogo, vantagem, Brasil com a bola. Sobra campo, dá para avançar. Gol! Para ampliar a vantagem na grande decisão. Dois gols de vantagem. Tadic. Vlahovic com a bola. Eles se mandam no ataque. Passe errado, é arremesso. Povimentação na beira do campo, substituição. Quem entra, quem sai. Recebe Tadic. Olha o menino Kovic, Savic. A bola vai para o gol. Alisson fecha o gol. Na moral, na boa. Tira sem falta. Recebe, Yovic. Alisson mergulha e pega. Salvou o time, não é o melhor do mundo por acaso. Cobra, atenção, na área. Joga limpo, joga sério, afasta dali. Tenta proteger, usa o corpo. Prende a bola, busca a jogada. Boa chance para diminuir. E olha o gol. Gol! Para diminuir, o empate já está logo ali. A finalização veio no canto que estava com cobertura. Não foi aquela bola cruzada que dificulta mais a defesa. Me parecia uma bola defensável. E não para de sair gols. Os times vão se lançando ao ataque. Que jogo! Lucas Paquetá. Gira, toca com paciência, procurando o momento certo. Neymar! Milagre! Defesaça fantástica! Vai descendo, vem o contra-ataque. Mandou pelo alto, vem perigo! A bola vai para o gol! Gol! E a final está empatada, Galho! E com muito tempo no relógio ainda. Não dá para imaginar nada menos do que um jogo emocionante. E no replay a gente vê que bela assistência, passe preciso, por cima da marcação. E aí ele não se intimidou com a marcação não. Finalizou e mandou para o gol. Uma reação histórica! Eles conseguem empatar o jogo, que coisa! Corta a zaga! Corta a zaga! O ataque era bom! E botou para correr! E botou, botou! Palmas para ele! Se antecipa e corta o passe. O relógio marca, final de jogo, é agora ou nunca pra tentar vencer. Militão. Esse é Vini Júnior. Livre, livre, quero ver. Gol! De graça, com um aperto escancarado pra ele. Com o gol vazio até o saudoso, o Dodog e Fernando do Thiago Leiter faria. Não dava pra errar. E agora muda tudo no jogo. Cheiro de vitória, Caio. Até dá pra expulsar uma reação, Vilani, mas o adversário vai gastar o tempo, vai cozinhar o jogo. Bola enfiada, quero ver. Pra fora! Quase veio o empate, que chance, Caio. Vilani passou muito perto. Faltou só um pouquinho mais de precisão na hora de chutar. Rafinha. Toque pro Vinícius Júnior. Desarma, bem, só na bola. Sobra campo pra jogar, dá pra puxar o contra-ataque. E contra-ataque aberto, a defesa volta mal. Escanteio vai ter pressão até o último instante pelo empate. Atenção, escanteio na área. Atento, arrepia a batida do pescanteio. Vai puxando o ataque. Preciso, recupera na área de defesa. Instante-finais, olha só no finalzinho do jogo, pra tentar o empate. Atenção. Se enrolou. Entrega a bola de graça. 44 minutos. Vai subir a placa. Acabou! Vintage encerra a grande decisão. E o futebol conhece seu mais novo campeão mundial. O melhor time da Copa. Alegria, a comemoração. Tudo merecido. Guga e hoje jogaram muita bola. Dividiram, jogaram com raça. É uma conquista muito merecida e que tem que comemorar mesmo. O palco tá montado, a festa tá pronta, quero ver. No pódio, à espera da entrega das medalhas e da taça da Copa do Mundo da FIFA. Que elenco, Guga. Que grupo de jogadores talentosos. Tem que curtir muito esse momento. Sem dúvida, o ponto mais alto na carreira de qualquer atleta. Pra subir a taça. Explodir o estádio lotado, ninguém vai embora. Pra ver as medalhas, pra ver a tão desejada taça. Subir, pra levar o estádio à loucura. Festa do futebol. Um momento que entra pra eternidade, amigo.